Tá tirando Tipo italiano, eu me sinto elegante Essa bitch gosta, gosta de diamante Ela só me liga, quer chamar as amiga, a Patrícia e a notícia Não se não dá, porque eu tenho namorada Se o bagulho não é a bitch, é mais de nada Mano, olha só que engraçado Ela tá querendo fumar do meu baseado Nega, ela me chama as amiga E o pior de tudo que tem é até talarico Quer fuder com os vestes do Nordeste E o pior de tudo que tem é até cabra da peste Bitch, tu sabe o meu diploma Pra vir pra minha festa, eu tenho que passar o reto samba Mano, é assim, a gente não aguenta E o pior de tudo é até a bitch fedorando espleta Ela gosta disso, meu irmão Que brisa, meu irmão Papo reto, tá ligado? Não tá bom, não, não, viado E essa foi o meu prédio, eles tão louco, mano Eu tô foda, Beto Já lancei pra lá